Sexta, sábado e domingo aqui na cidade de Sapezal acontece a minicopa na categoria de 8 a 12 anos. É a Copa Santa Luzia. Ronaldo, bom, os gurisadas estão se preparando para essa grande festa, né? Sim, sim, Pavão. A gente vem se preparando. É uma ideia que a gente teve de realizar essa Copa de 8 a 12 anos, juntamente com a coordenação do esporte e com o total apoio do governo municipal. E com quatro municípios convidados, estarão abrilhantando esses três dias de evento aqui. Quais são os horários que vai acontecer essa grande festa, Ronaldo? Isso, amanhã dá o início às 15 horas da tarde aqui no estádio. Já tem jogos. E abertura às 19 horas no campo da polícia. Ah, então tá. Então nós vamos ter aqui quantas categorias de 8 a quantos anos, de tantos a tantos anos. Como é que vai ser essa divisão? É a categoria 2010, né? Que é 12 anos. A categoria 2011, 2010, 2012 e 2013, né? Que é as de 8 anos. Então, assim, são jogos tanto no campo 1 quanto no campo 2. A gente, como você pode ter visto aqui, a gente fez dois só sites, né? Só agradecer o pessoal aí da infraestrutura e do apoio e da coordenação do esporte. E a abertura no campo da polícia às 19 horas, mas com a categoria 2013 e 2012. Então é importante que os pais venham prestigiar seus filhos, né? Com certeza, né? O pai é um incentivo de tudo. A família está sempre presente. Isso a gente tem cobrado muito dos pais e dos alunos, né? Que vem incentivar o teu filho, né? Nesses três dias de evento.